A EMT, é o Tavinho, vamo produzir essa daqui ó 2020, mas tá vindo como? Em busca dos sonhos A favela venceu, que venceu com força Hoje quem tá no auge, é os vida louca A favela venceu, que venceu com força Hoje quem tá de EFE, é os vida louca Lembra do menor, pivete da quebrada Hoje tá milhão roça, no dia EFE sem placa Lembra do menor, pivete da quebrada Hoje tá milhão roça, no dia EFE sem placa Os bicos se mortem, se indignam com a mudança Mas sabe qual que é a fita, o Tavinho teve esperança Os bicos se mortem, se indignam com a mudança Porque hoje até nas gatona, nós que manda e desmanda Porque até nas gatona, nós que manda e desmanda Porque até nas gatona, nós que manda e desmanda Porque até nas gatona, nós que manda e desmanda Porque até nas gatona, nós que manda e desmanda E a EFE, é a EFE, é os vida louca Lembra do menor, pivete da quebrada Hoje tá milhão roça, no dia EFE sem placa Lembra do menor, pivete da quebrada Hoje tá milhão roça, no dia EFE sem placa Os bicos se mortem, se indignam com a mudança Mas sabe qual que é a fita, o Tavinho teve esperança Os bicos se mortem, se indignam com a mudança Porque hoje até nas gatona, nós que manda e desmanda Porque até nas gatona, nós que manda e desmanda Porque até nas gatona, nós que manda e desmanda Porque até nas gatona, nós que manda e desmanda Porque até nas gatona, nós que manda e desmanda Porque até nas gatona, nós que manda e desmanda Porque até nas gatona, nós que manda e desmanda Vai vencer muito mais ainda 2020 nós tá vindo como? Batendo forte, é a revelação Davinho, em busca dos sonhos